O que é a sequência de Fibonacci? Bem-vindos ao Entretenimentos Diversos, vamos falar sobre a sequência de Fibonacci. Você já parou para se perguntar o que é a sequência de Fibonacci e para que ela existe? Não? Então vamos saber isso e outras curiosidades. Atenção, o vídeo é meramente informativo. A sequência. Leonardo Fibonacci, foi um matemático italiano, considerado o primeiro grande matemático europeu de Idade Média, sendo que ele descobriu, no início do século XIII, propriedades singulares de uma sequência de números específicos, que refletem tudo o que ocorre no universo, de maneira lógica. A sequência de Fibonacci é a seguinte. Soma-se o número atual, com o último, e assim terciar o próximo número, sendo repetido da mesma maneira, com os próximos números. Vamos ver como fica a sequência. A razão entre um par de números sucessivos. é a divisão do número X, pelo número antecessor a ele, na sequência. Sendo que a razão entre os termos, aproximam-se cada vez mais do número de ouro, quando os números são cada vez mais elevados, como por exemplo, 5 dividido por 3, igual a 1,6666. E fazendo a mesma operação, com o número 89, dividido por 55, teremos o número, 1,6181, muito mais próximo do número de ouro. A sequência de Fibonacci é muito usada no mercado financeiro como um todo, para prever tendências que podem ocorrer nos mercados, através da lógica e lucrar com isso, estando intrinsecamente ligados às ondas de Elliot, para tentar prever movimentos de alta ou de baixa do mercado. Um dos estudiosos que Fibonacci seguiu para desenvolver sua famosa sequência, foi o filósofo indiano, Acharya Emachandra, que nasceu em 1088 e faleceu em 1173, sendo que o mesmo estava a pensar num problema e acabou desenvolvendo uma sequência lógica, tendo a mesma lógica de Fibonacci, podendo ser traduzida em descobrimento de possibilidades, através da lógica, vejamos. Se tivermos um tabuleiro reto, com 4 casas, e duas peças diferentes, uma peça de cor cinza, que ocupa duas casas, e outra peça de cor branca, que ocupa uma casa. De quantas maneiras poderemos alternar as duas peças, neste tabuleiro, sem repetir as maneiras? Para isso podemos usar a sequência de Fibonacci, é somente enumerarmos acima da sequência de Fibonacci, uma sequência de números, que começam do 1, juntamente com o 1 da sequência de Fibonacci, só que a sequência de cima, continua com 2, 3, 4 e assim por diante. E o número de casas que tem o nosso exemplo é 4, portanto, iremos no número 4, e veremos que o número de possibilidades de alternar as duas peças diferentes nesse tabuleiro, são 3. Importante! Devemos nos lembrar que excluímos um número, pois nessa sequência, a última peça já está decidida, seja ela uma peça de duas casas ou de uma casa. Portanto, seguindo a sequência anterior, é possível descobrir as possibilidades de alternância, das quantidades de cada casa. A descoberta dessa possibilidade de alternância é possível, pois a sequência de Fibonacci, agrega todas as alternativas anteriores na atual e assim sucessivamente. Veja o exemplo piramidal a seguir que ilustra essa lógica. Curiosidades! Os números da sequência de Fibonacci, podem ser usados também para uma fácil conversão de quilômetros para milhas, pois como o número de ouro é 1,618 e uma milha é igual a 1,60934, a conversão não somente é possível, como muito fácil de se realizar. Se o número de ouro e a proporção de milhas para quilômetros são quase iguais, podemos traduzir a sequência Fibonacci de milhas para quilômetros, de forma aproximada, usando este simples método. 5 milhas igual a 8 quilômetros, 13 milhas igual a 21 quilômetros e assim sucessivamente. Pode-se usar essa razão em valores maiores, como por exemplo, 50 milhas iguais a, 80 quilômetros, e etc. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho